Olá, seja bem-vindo a mais uma conversa no âmbito do empreendedores.pt, onde é o meu trabalho dar a conhecer pessoas empreendedoras ou com uma veia empreendedora e que nos possam ajudar a todos a ser melhores empreendedores e a termos uma sociedade mais empreendedora. Hoje temos uma convidada que, para além da sua dimensão empreendedora, é alguém que ajuda empreendedores, ajuda gestores a chegarem mais longe nas suas carreiras e, portanto, eu acho que pode ter aqui uma dupla vantagem estarmos hoje à conversa com a Inês Moura. Inês Moura, muito obrigado pela tua disponibilidade para estares aqui à conversa comigo. Seja bem-vinda a este programa. E eu, a primeira coisa que te queria perguntar é, uma boa ou uma má comunicação, ou capacidade de comunicação, pode evitar o sucesso ou o insucesso de uma pessoa? Com certeza, com certeza. Acho que a capacidade da pessoa comunicar o seu valor é importante para todas as profissões e para todas as pessoas. E, de facto, consigo ver que a comunicação pode mesmo ser alavanca de carreira para muitas pessoas que querem chegar mais longe ou que querem mesmo conseguir transmitir aquilo que fazem e aquilo que melhor sabem. E raramente as pessoas são ensinadas a comunicar, na escola não nos ensinam a comunicar. Mas o que é isso de comunicar, ou pelo menos de comunicar bem? Acho que temos aqui todos, de calhar, um conceito um pouco diferente. Consegues ajudar-nos a criar uma definição ou a melhorar o nosso conceito, o que é uma boa comunicação, uma comunicação eficaz e efetiva? Claro. Uma comunicação envolve sempre duas partes. Envolve sempre os meus 50% e os 50% dos outros. E o que é interessante é que, quando nós somos ensinados a comunicar, pensamos sempre muito o que é que eu quero dizer, o que é que eu tenho para dizer, o que é que eu vou lhe dizer e será que vou dizer bem, será que os outros vão pensar bem, será que vão entender o que eu quero? Então, muitas vezes é uma comunicação bastante focada no eu, não é muito pensada no próprio. Quando a comunicação é verdadeiramente eficaz é quando ela é pensada para o outro, ou seja, quem é a minha audiência, quem é que eu vou ouvir e como é que eu vou acrescentar valor com o que eu sei, com aquilo que me apaixona, como é que eu vou acrescentar valor a quem está do lado lá. E para isso é preciso saber para quem é que eu vou falar, porque um bom comunicador sabe-se adaptar também às audiências e aos contextos. É diferente falar um para um de, por exemplo, falar em público. E não achas que essas dificuldades de comunicação não se aplicam só no ambiente profissional, mas também num contexto pessoal? Eu explico o que é que eu quero dizer. Eu costumo dizer a brincar que muitas vezes, quando estamos com os nossos amigos, num sítio qualquer a conversar, em bom rigor as pessoas não conversam, as pessoas têm monólogos à vez. É verdade. Porquê? Porque lá está, há pouco foco naquilo que é o outro. Eu estou com os meus amigos a ver uns copos e a conversar informalmente, e portanto, enfim, sei mais ou menos pelas regras que me foram encutidas desde miúdo, que quando um fala o outro está mais ou menos calado, mas depois é a minha vez de falar. E portanto, eu não construo tanto em cima daquilo que o outro diz, mas temos ali um conjunto de monólogos em conjunto. Isto é caricatura ou achas que acontece mesmo? Acontece mesmo, não é caricatura nenhuma. Não são só os meus amigos e eu que somos assim um pouco estranhos, não? Não, não, não. Ok, fico mais tranquilo. É aquela questão de eu estou a ouvir para responder em vez de ouvir para entender. E ouvir para responder, de facto, é, ok, eu tenho aqui uma ideia na minha cabeça, e estou só à espera que a pessoa pare para respirar para eu a seguir dizer a minha ideia. E que acaba por ser um bocadinho uma conversa que no final não traz riqueza às duas partes. E eu acho que quando uma pessoa sai mais rica de uma comunicação, significa que também ouviu, significa que também integrou, viu as coisas de outra perspectiva, e se quer investir um caminho para fazer uma coisa, já tem vários caminhos para fazer aquilo que pensava. E se isso numa conversa de amigos pode ser, enfim, já relativamente mau, numa relação profissional pode ser catastrófico, eu diria, porque se eu não consigo entender, como tu dizes, o outro, se não me consigo dar a fazer entender, então a minha capacidade, nomeadamente como líder, não só, mas desde logo como líder, como eventualmente como empreendedor, fica muito posto em causa. Como é que posso contornar isto? É mesmo muito comum as pessoas dizerem, eu trabalho tanto com líderes e muitas vezes com as suas equipas, e é muito comum ouvir dizer, pá, a pessoa ouve, mas depois não faz o que eu digo, ou ouve e depois faz outra coisa, ou faz aquilo que a pessoa tem na cabeça. E há aquela parte política de apanar a cabeça e, de facto, toda a escuta ativa. E o que eu descobri nos últimos tempos foi que não existe a questão da escuta, ser ativa ou não ser ativa. Nós escutamos é com intuitos diferentes, escutamos com focos diferentes. Ou seja, nós, no fundo, podemos ter sempre uma escuta que seja ativa, mas temos quase 5 antenas e podemos ter algumas delas desligadas. O que é que é isso, a escuta ativa, antes de mais? Ou pelo menos o que é o conceito tradicional da escuta ativa? É conseguir realmente absorver o que o outro diz, sem estar a pensar ao mesmo tempo na minha resposta. Ou seja, estar a ouvir o outro, a absorver o outro e a ler também o seu corpo, a forma como diz, a voz, a intuação que dá. No fundo é captar a mensagem, em vez de só ouvir a informação e depois devolver. E tu estás a dizer que não acreditas nisso da escuta ativa? Não acredito na escuta ativa. Acredito é que nós temos, podemos é ter focos diferentes. Estás-me aqui a destruir um paradigma, conta lá. É verdade, também destruí. Há 4 ou 5 anos que estudo e escuta, porque tem muito a ver com a voz também, e descobri que realmente eu posso é estar, por exemplo, focado no que tu estás a sentir, e portanto estou aqui altamente empática e tu apenas queres que eu ouça os factos. E eu não consigo ouvir os factos, literalmente, se forem duas pessoas a uma reunião, e as pessoas, se virem as notas que tiraram dessa mesma reunião, é incrível ver as diferenças. Estiveram em coisas, em contextos diferentes, aparentemente. Exatamente, no mesmo contexto e conseguem ouvir, mas basicamente isto divide-se na parte mais factual e na parte mais emocional. Há pessoas que estão muito atentas a tudo o que é sentimento, e pá, ali qualquer coisa não se passa, aquela pessoa não está bem, ali qualquer coisa que se passa errado. Mas isso depende do estilo de cada um, de comunicação? Depende daquele contexto concreto? Depende muito do estilo de comunicação. Isso é uma coisa que nasce connosco, que se treina? Há um estilo mais eficaz, menos eficaz? Como é que isso funciona? Não existe um estilo mais eficaz do que outro. No fundo, nós deveríamos saber adequar o nosso estilo comunicacional ao contexto. Ou seja, eu estar a ouvir, por exemplo, se um amigo meu está a partilhar, isto é muito comum, falando, voltando ao contexto pessoal outra vez, o meu amigo está a partilhar uma dúvida existencial, ou está a partilhar ali um sentimento, e se o foco for resolver-te o problema, olha, pá, eu fiz assim, isso também já aconteceu comigo, eu fiz assim, assim, ou seja, isso pode não ajudar a pessoa, ela só quer mesmo desabafar, ter uma função de auto-expressão. E se eu estou numa escuta avaliativa, vai haver ali uma dissonância que nenhum nem outro vai sentir que a comunicação foi eficaz. Os homens tendem a ser assim, não é? Estão a ouvir desabafos. Também algumas mulheres, mas eu acho que aqui é uma comunicação de gênero que é, de facto, um mundo por explorar. Há aqui alguns, mas algumas também são estereótipos que podemos explorar. Talvez sim, mas a propósito disso dos perfis pessoais, eu tenho aqui uma dúvida, que é o seguinte, estás a dizer que não se treina muitas vezes, e eu há bocado interrompi, e tenho esta mania, interrompi o teu raciocínio, dizias logo no início que não treinamos muitas vezes a comunicação desde criança, se não estou em erro, foi o que começaste a elaborar, não é? Mas, ao treinarmos a comunicação, agora fazendo aqui um papel de advogado do diabo, talvez, ao treinarmos a nossa comunicação, caímos no risco de tornarmos todos uns tipos muito porventura eficazes, mas todos a fazer tudo da mesma maneira, mais ou menos de forma autómata, ou, no fundo, o que eu quero saber é onde é que entra aí o estilo pessoal, onde é que eu devo manter o meu estilo pessoal, onde é que eu devo aprofundar o meu estilo pessoal, ou onde é que eu devo ter consciência do meu estilo pessoal e, porventura, mudá-lo ou referiá-lo, talvez? Em primeiro lugar, que tudo começa pela autoconsciência, perceber que, quando eu acho que o outro é totó, não é? Eu penso que, se calhar, ele simplesmente comunica de uma forma diferente de mim. E não significa que nenhuma das formas seja a correta. E, então, em primeiro lugar, a pessoa conhecer-se e saber quando é que o seu estilo... Eu acho que a pessoa deve sempre fazer o seu estilo. Eu defendo mesmo muito a autenticidade. E se há coisas que me fazem impressão é, por exemplo, os políticos, não é? Ter... Ah, o político fala daquela maneira. O político não tem que falar daquela maneira. Tentou imodular alguém que às vezes soa muito mal, não é? Exatamente. Ou seja, quase que a pessoa muda a voz, não é? Ah, agora estou a falar em público e vou mudar a minha voz só porque estou a falar em público ou estou a falar para as câmaras. A pessoa deve manter a sua... deve preservar a sua autenticidade. Porque eu acho que todos nós notamos a falta de genuinidade, não é? Isso é péssimo na comunicação. É péssimo. E hoje em dia, ainda mais. As pessoas não gostam mesmo daquele comunicador que é uma coisa à frente das câmaras e que por trás das câmaras é outra. E a congruência é muito importante. Mas, voltando um bocadinho atrás, estavas a dizer que quando é que nós devemos manter o nosso estilo ou talvez controlá-lo ou perceber quando é que ele não é eficaz? É, no fundo, todos os estilos são úteis e têm pontos fortes, mas nós temos que saber onde é que estão os nossos seis sexos. Portanto, se uma pessoa gosta de falar, mas gosta de falar com todas as pessoas e em todos os contextos vai ouvir menos. Ou, por exemplo, se eu sou tão decidido, tão decidido que também não ouço ninguém. Também pode não ser bom. Ou tão indeciso que não consigo assumir e ser forte. Ok, não. Eu acho que é para aqui. Portanto, é qual é que é o meu melhor e quando é que o meu melhor se torna o meu pior. E como é que ele descobriu isso? Existem vários diagnósticos ou algo que se pode fazer, um assessment, que se pode fazer em termos de personalidade e de comunicação, que dá alguma autoconsciência. Eu trabalho com o DISC, mas existem outros... DISC? DISC, sim. DISC, D-I-S-C. D-I-S-C. Quando é muito, muito enchei-se e a pessoa põe quase duas palas e... Não, eu sou assim. Portanto, os outros que se adaptem. E a questão é que no mundo da comunicação que se adapta é normalmente a pessoa que é mais forte. Estás a surgir que é importante, para além de eventualmente uma coisa mais bem feita, com esse assessment, etc. Escutarmos os outros ou pedirmos feedback e percebermos o que os outros nos dizem. E ver-nos falar, comunicar, gravarmos, etc. Isso é útil, deve ser feito de forma sistemática. O que é que tu sugeres? Sim, sem dúvida. As pessoas não gostam muito de se gravar, depois vem o velho tema de eu não leio a minha voz gravada. Mas a questão é que se nós não nos gravamos, não conseguimos ter um feedback realista. E não vale a pena treinar em frente ao espelho, porque o espelho nunca vai falar connosco. Nem conseguimos puxar atrás, nem ver o que é que fizemos. Meio visto. Não dá para ver. A pessoa, quando se grava ou quando pede feedback aos outros, é aí que ganha consciência. Não é preciso teste nenhum. É simplesmente estar atento e perceber. Ok, o que é que eu fiz que não foi eficaz? E o que é que eu posso fazer diferente da próxima vez? Porque não resulta sempre fazer a mesma coisa. A adaptação e o ajuste comportamental na comunicação é o mais importante. Ter a sensibilidade para perceber quando é que eu posso, quando é que é para falar, quando é que é para ouvir, quando é que é preciso dar opinião, quando é que é preciso ser assertivo, quando é que é preciso simplesmente manter o silêncio, que também é importante na comunicação. Basta-se, no fundo, a descrever vários componentes daquilo que pode ser uma boa comunicação. Mas ajuda-nos aqui a sermos mais sistemáticos, talvez, para isto ficar crystal clear. Como é que tu dirias, ou quais dirias que terem que ser as componentes de uma boa comunicação, de uma comunicação eficaz? Eu acho que é conseguir ouvir, em grande parte, conseguir ter essa capacidade de perceber o que o outro está a querer dizer, sem entrar em mecanismos de autodefesa, de julgamento, que é o outro está contra mim. Não, está contra mim. Tem uma perspectiva diferente. Eu acho que a característica fundamental da comunicação é a curiosidade. Ter curiosidade genuína pelo outro. Ter curiosidade genuína por perceber, será que a minha perspectiva é a mesma mais correta? Se calhar é, se calhar não é. Ou se calhar podemos nos enriquecer. E é porque tu estás a assumir, desde logo, como ponto de partida, que a comunicação é, não é exatamente, ou melhor, que a comunicação não é eu fazer o outro chegar àquilo que eu quero, obrigatoriamente. Portanto, é isso? Exatamente. Não tem que ser só isso. Não é só essa parte. Pode ser isso também, mas não tem que ser só isso. Eu posso aprender a comunicar. Eu posso aprender estando calado. Aliás, eu estou a comunicar, se eu estiver em silêncio, eu estou a comunicar. O nosso corpo está sempre a comunicar. E uma não resposta é uma resposta também. Porque se vamos só pensar numa lógica, porventura tradicional de comunicação como um aspecto unidirecional, como é que eu faço valer a minha mensagem? Sim. Então, isto pode eventualmente haver algumas nuances àquilo que tu dizes, mas comunicação é mais do que isso, é isso que estás a dizer, não é? A comunicação é mais do que isso. Ou seja, mais do que falar, comunicar, é ter em conta o outro. Isto é a mensagem-chave. E daí a curiosidade. E daí a curiosidade. Mas voltando atrás, fazer com que os outros façam o que nós achamos que é correto, no fundo é um poder de influência. De conseguir influenciar positivamente e levar os outros a pensar de uma forma diferente. Hoje em dia ainda é mais relevante a capacidade de se fazer ouvir é mesmo importante hoje em dia com a quantidade de ruído que nós temos à nossa volta. Com os meios de informação, com a quantidade de vídeos que nós temos disponível, com o YouTube, com todas estas micro... Redes sociais à nossa volta. As nossas redes sociais com imensa informação. A capacidade de uma pessoa conseguir comunicar no meio de tudo isto é mesmo uma mais-valia. Como estamos a dizer a nível profissional e pessoal, é conseguir fazer passar a sua mensagem porque é tanto ruído que é difícil para os nossos ouvidos, que nos passam mais de 50 mil mensagens por dia, desde publicidade, desde jornais... Incrível. É muita informação que nós recebemos. E, portanto, conseguir selecionar o que nós queremos ouvir também e selecionar o que é importante para nós ouvir, ou passarmos a mensagem que é curta e concisa e assertiva o suficiente para chegar ao outro, é mesmo uma mais-valia porque senão dispersa-se. Portanto, termos curiosidade com o outro, preocupação com o outro, ou curiosidade pelo outro, se selecionarmos aquilo que queremos também ouvir e, porventura, comunicar, mais dicas para garantirmos uma comunicação eficaz. Ou, pelo menos, aspectos a ter em conta. Antes de entrarmos nas dicas de como construir isso, aspectos a que temos de ter em conta para garantirmos uma comunicação eficaz. Eu acho que é muito importante a pessoa ter a noção que não existe falha na comunicação. Ou seja, não falho, nunca falho na comunicação. E as pessoas, às vezes, não comunicam porque têm medo de falhar. Não falam em público, têm medo de falhar. E não existe falha, existe feedback. Não existe falhança. Portanto, eu comunico. Isso é uma forma como eu interpreto. E recebo o feedback. É aquilo que ocorreu menos bem, não é? Exatamente. E mesmo que ocorreu bem. Ou seja, eu comunico. E recebo um retorno. A mensagem, verifico se passou ou não. Verifico se as pessoas fazem realmente o que eu... Eventualmente, se foi uma mensagem mais persuasiva, se compram a ideia ou não. Se entendem. O que é que resultou, o que é que não resultou. Portanto, há sempre feedback e há sempre a comunicação como um processo de melhoria contínua. Por melhor que seja um comunicador, há sempre coisas em que ele pode melhorar mais. Ou seja, este processo de a pessoa expor-se à comunicação, receber um retorno e pensar que nunca falhou, que não há falhança, há feedback, é perceber com esse feedback o que é que eu posso fazer diferente. Por exemplo, uma das coisas muito comuns é a pessoa faz uma apresentação e no final toda a gente vem ter com a pessoa, ah, corromp muito bem, parabéns, bateu palmas nas costas. E a pessoa, isso não é um bom feedback, apesar de tudo, pode ser bom para o ego. Muitas vezes é mentira. É, muitas vezes é mentira, porque se for o chefe, se for o chefe... É uma das coisas que nós, enquanto sociedade, estamos um bocado condicionados a dizer alguém teve uma apresentação qualquer e automaticamente vamos dizer, não, boa apresentação. E se calhar não foi. Se calhar não foi. Portanto, também uma das coisas importantes da comunicação é saber dar feedback. De uma forma bondosa, verdadeira para o outro. Mas o que a pessoa pode perguntar no final da apresentação é, olha, que mensagem ficou? Se eu fizer a pergunta, se trocar a pergunta do correu bem para que mensagem ficou, eu já vou conseguir ter um feedback muito mais fidedigno para eu continuar a melhorar continuamente. Porque a mensagem que ficou é perceber se a minha intenção com aquela comunicação se passou efetivamente, se a pessoa percebeu aquela parte mais importante, que pode ou não depois ser ajudada pela voz e pelo corpo, realçar a mensagem importante e perceber se aquilo ficou do que se correu bem, que correu bem é uma pergunta assim ou não. E quando o feedback for, ou é, bom, então aí tens um, a coisa não ficou bem, não é? É aí um bom feedback de que se calhar eu para a próxima tenho que perceber melhor quais são as minhas mensagens-chave, se calhar escolher só três, porque quando a pessoa quer dizer muito depois acaba por não conseguir passar, não é? Porque é muita informação. Nós ouvimos cerca de 30% apenas. A capacidade de reter informação de toda uma comunicação andava a volta dos 25%, 30% segundo alguns estudos que eu li, o que é assustador, quer dizer, eu preparei a minha apresentação e só vai passar 25%, eu tenho mesmo que ser eficaz em fazer realçar aquela parte face ao resto, porque senão a pessoa pode ficar atenta. Os nossos espectadores são sortudos porque a primeira vez que vêem esta conversa só apreendem 30%, não é? Exatamente. Mas podem sim voltar atrás e voltar a ver. As gravações, a vantagem da gravação é essa. A vantagem do vídeo. Mas ao vivo, a pessoa está a pensar, ou mesmo disseste uma coisa, e isso fez-me pensar isto realmente é interessante, isto é bom para mim. E já perdeste outra mensagem. E já perdi a outra mensagem a seguir. Ou seja, isto é normal, não é que a pessoa está distraída, não é por mal, mas nós realmente a processar informação, porque gasta muito... Isto comunicar de facto é uma coisa que é assim tão simples. É gasta energia. E treina-se. Não é assim tão simples. Era exatamente aí que eu ia chegar. Dizes que se treinou, eu ia te perguntar se isto é treinável, até porque eu creio que muitas vezes há esta ideia, e queria ver o que é que tu achas sobre ela, que é que há pessoas que nascem com o dom da comunicação. Isto é um maior mito. Isto é um maior mito. E outros nascem sem jeito nenhum para comunicar, para falar em público, para influenciar os outros. Achas que há de facto a pertencia diferente, pessoas diferentes têm, enfim, a pertencia diferente para determinadas coisas, e são naturalmente melhores comunicadores ou piores comunicadores, ou de facto, ou pelo contrário, isto é muito treinável. Claro. Isto é um grande paradigma, uma mudança de paradigma, que eu também própria tive que ultrapassar, que é, enquanto a sociedade achar que alguém que fala muito, ou que tem a vontade em falar espontaneamente, é um bom comunicador, está, no fundo, a desvalorizar as pessoas que são introvertidas e que, se calhar, falam menos, mas falam melhor. E, portanto... Mas há esse viés, não é? Eu acho que automaticamente há esse viés... Quem sobressai, não é? O extrovertido é tido logo como melhor comunicador. Que não necessariamente, porque se não passar uma mensagem, pode dizer muita coisa, mas se eu espremer, não é aquela coisa de eu espremo e depois não... E até pode falar com muito entusiasmo. Isso é o que acontece muitas vezes também, até mesmo no meio político, infelizmente, vemos pessoas com muita incluência e depois, pá, o que é que ficou? Qual foi a mensagem que eu consegui reter? Bem visto. E isso não é necessariamente comunicar bem. Há excelentes pessoas. Há até um vídeo que é O Poder dos Introvertidos e um livro que se chama O Silêncio, que fala do poder dos introvertidos num mundo que não para de falar. E, de facto, eu achei isso paradigma muito interessante, porque um introvertido pode ser muito melhor líder do que uma pessoa que chega e que faz e que manda e que tem tudo a ver também com como é que a pessoa lidera pelo exemplo e, de alguma forma, é o que eu digo, não existe um perfil de melhor comunicador. Agora, existe, em Portugal, a tradição de uma pessoa que toma decisões, que lidera, que manda, não é ser o chefe, mas hoje em dia é muito mais apelativo um líder que é colaborativo, que até ouve mais, que até consegue agregar um bocadinho mais às pessoas por uma causa e ser inspirador. E uma pessoa que inspira pode inspirar por milhares de formas diferentes. Não tem só o que dizer, não, é assim porque eu acho que é assim. Claro, mas ainda assim, também na liderança, eu sei que tu trabalhas com muitos líderes, portanto, mete aqui a colherada. Também na liderança, provavelmente, o fundamental é cada um manter-se fiel ao estilo próprio. O pior pode haver é querer copiar alguém que não é próprio. Mas nem assim resulta. Nós podemos ter um processo de modelagem. Eu posso ter alguém que seja um muito bom líder e dizer, olha, o que é que esta pessoa fez para chegar até aqui? Eu vou fazer o processo que a pessoa fez para eu ter os mesmos resultados. Se é um processo de modelagem, que acho que acelera muito os resultados, do que tal tentativa e erro que passo a vida toda a fazer, vou ter de acordo com os outros, quem já fez, quem já passou e fazer. Mas o manter-se fiel ao próprio estilo, acho que é realmente a receita do sucesso. Eu posso tentar modular alguém mantendo a minha traça individual, não é? Claro, porque se eu perder aquilo que é, se eu tentar ajustar-me tanto, 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 e tentar passar pelos pingos da chuva sem manter a personalidade, eu vou acabar por agradar a uns e não agradar a outros, como sempre. Ou seja, se é para acontecer isso, mais vale manter-me fiel ao meu estilo e... e não querer ser outra pessoa, não querer comunicar como se fosse outra pessoa. Aliás, se eu tenho receio de comunicar, se eu tenho algumas dúvidas, até pode ser estratégico, de facto, ter essa vulnerabilidade estratégica, de dizer, olha, eu não sei, eu não sei, estou aqui e também tenho medo, ou estou aqui e também... Às vezes, assumir a vulnerabilidade pode ser uma coisa bem feita, não é? Muito bem feita e muito bem vista e muito bem recebida pelas pessoas que se identificam, não é? Afinal, eu não estou aqui a olhar para alguém que está num púlpito e que é o Deus e, portanto, é a pessoa perfeita e nasceu com o dom. Não, é uma pessoa que teve que passar horas e horas a trabalhar. Aliás, o próprio Steve Jobs, que é uma referência relativamente recente de um bom comunicador, descontraído, não é? Aquele estilo que parece que é tudo muito fácil. Ele treinava 250 horas para cada apresentação. E tinha tudo, treinava aquilo infinitamente para... A apresentação tinha dois... Era um profissionista, não é? Claro, não era se fosse de falhar um computador, mas já aconteceu falhar. E ter outro computador para substituir e treinar e até ser natural. Portanto, a autenticidade treina-se. Isto é uma frase de um livro que eu gosto muito, que é... Os 10 segredos dos melhores comunicadores do mundo nos negócios. Portanto, o título é enorme. Bom para trabalhar a respiração. Mas diz lá isso, a autenticidade treina-se. E por isso... Ou melhor, no entanto, como é que se tem a autenticidade? Já disseste mais que uma vez que isto se treina, é treinável. E até disseste que a comunicação é uma melhoria contínua, é um processo de melhoria contínua. Então, como é que se começa a treinar e como é que se mantém o treino? Então, a primeira decisão é querer melhorar. Porque quando uma pessoa não quer aprender, é mais difícil dizer não, eu já estou assim, portanto os outros que se adaptem. Isso é uma atitude um bocadinho arrogante que não facilita nada o processo de aprendizagem. Quando a pessoa é humilde e dizer ok, eu posso perceber que com aquele tipo de pessoa eu posso perceber que nesta situação eu tenho alguma dificuldade. Portanto, a pessoa querer é o primeiro passo. O segundo passo é conseguir identificar e diagnosticar bem aquilo que já faz bem. Sempre fomos ensinados a olhar para os pontos fracos. Que é o que é que tu fazes mal, o que é que tu podes melhorar, o que é que não está bem. Quando que, na verdade, nós devemos treinar os nossos pontos fortes e torná-los ainda melhores e saber regulá-los quando eles se tornam fracos. Esse é o processo de treino de um adulto. A partir do princípio que um líder, que lidera uma empresa, que tem toda uma dimensão e que essa pessoa não sabe comunicar, ou que acaba por ser muito pouco eficiente. O que é que a pessoa já faz bem? E aquilo que a pessoa já faz bem, fazer melhor. E aquilo que faz bem, quando atrapalha, tentar que não atrapalhe. No fundo é um processo de simplificação da comunicação. Já agora acho que vale a pena termos aqui um minuto sobre isso. Que é porque eu acho que é algo, enfim, muito relevante e que, de alguma maneira, também muda um bocado o paradigma, não é? Tem que ver com isto os pontos fortes versus os pontos fracos. Eu concordo totalmente contigo. Acho que somos treinados, ou somos, mais do que treinados, somos treinados mentalmente. É-nos criado um mindset de que devemos é corrigir as nossas falhas. E eu acho que há falhas que têm que ser corrigidas, como é evidente, mas esquecemos de ser treinados a perceber, ok, em que é que eu já me distingo da maioria das pessoas, em que é que eu sou melhor do que a média, e porquê? Porque é muito mais fácil eu destacar-me brutalmente de uma coisa em que eu já sou melhor do que a média, do que naquilo em que eu sou pior do que a média. Não quer dizer que eu não tenha que melhorar alguns aspectos, mas aqueles em que eu já me diferencio dos outros, provavelmente é que eu posso alavancar neles para me diferenciar ainda mais. E é muito mais rápido quando a pessoa aceita isso, aceita que esses pontos fortes são de facto a alavancagem, e não há muito mais trabalho. Uma pessoa que diz, eu quero trabalhar a minha paciência, eu sou pouco paciente, quero ser mais paciente. Não tenho que ser mais paciente. Tenho que perceber quando é que, por exemplo, está a falar demais, quando é que interrompo os outros, que é diferente de ter mais paciência. E então é perceber um bocadinho, é mudar o paradigma de... Não, é como se houvesse sempre a falha, a cultura da falha. Eu falho, por isso quero corrigir. E há uma frase que é, to correct is incorrect. Ou seja, corrigir às vezes é incorreto, é deixar a coisa perceber quando é que é ajustado, quando é que não é. E também não há comunicadores perfeitos. Isso é outro mito. Mas o Interrompite estava a dizer que para se treinar a comunicação, a primeira parte é termos esta autoconsciência, ou melhor, decidirmos querer melhorar. Dar o primeiro passo. E aí é que veio a questão dos pontos fortes e fracos. E depois? Este é um ponto só relevante, porque muitas vezes a pessoa não está preparada para o que vai descobrir sobre si. E esta questão da... Eu vejo muito a questão da comunicação como um processo paralelo ao desenvolvimento pessoal. E quando a pessoa não está preparada, pelos motivos mais válidos, de fazer um processo de desenvolvimento pessoal, é muito doloroso a pessoa deparar-se com aquilo que realmente ela acha que é uma falha. Portanto, você tem que estar mentalmente preparada para abraçar a sua vulnerabilidade e dar o primeiro passo. Em primeiro lugar, conhecer-se. Depois, ajustar ou controlar aquilo que são os tais excessos, ou limar algumas arestas que às vezes estão ali um bocadinho a criar ruído. Depois, é saber ajustar-se aos diferentes contextos e situações. E há contextos que não nos são de todo naturais. Tenho uma amiga que vai fazer uma apresentação relativamente importante num congresso, e ela diz, eu não falo em público há 10 anos. Eu acho que se calhar, a última vez que até realmente falei em público, se calhar até foi quase na universidade. Isto é mesmo complicado. Uma pessoa que tem uma mensagem poderosa a passar e, de repente, ficar inibida porque tem que falar para 500 pessoas ou 300 num congresso e não está minimamente habituada. Portanto, quando eu digo a comunicação treina-se, claro, quanto mais eu me expuser, mais fácil vai ser, como em qualquer coisa, em qualquer desporto. Então, eu depois ajustar-me aos diferentes contextos e às audiências que eu tenho à minha frente, e no fundo, então, eu consigo, no final, passar a minha mensagem. Quando eu faço este processo de autoconhecimento, conhecimento da audiência, saber preparar as mensagens. Nós fomos ensinados a comunicar com a introdução, desenvolvimento e conclusão. Princípio, meio e fim. E as brancas aparecem quando eu quero chegar ao fim, mas há uma parte ali do meio que falhou. E tinha que fazer isto. E se nós comunicarmos, no fundo, começando por qual é a conclusão? Eu quero aquela conclusão e agora vou trazê-la para o início e depois desenvolvê-la. Ou seja, o que estás a propor é que, se alguém vai ter um momento em que vai explicar alguma coisa a alguém ou vai apresentar alguma coisa a alguém, começa por apresentar, deschofre. Deschofre. O que eu quero que concluam é A, B, C e D. Exatamente. Ou, se calhar, só A, B, C. Sim. Traz três mensagens que dizias há pouco. E agora vais partilhar o racional que está na base daquela conclusão. É isso? Sim. Isto tem a ver com a mudança. Por exemplo, antigamente as pessoas iam à missa em latim. Ninguém percebia. Ninguém percebia à missa. Toda a gente ia, ficava lá uma hora a ouvir algo que não percebia, porque tinha aquele ritual. Hoje em dia, com o tempo de atenção ser mais curto e com os vídeos de 30 segundos, faz sentido o líder ou a pessoa passar o que quer dizer para o início, ou lançar um teaser, pelo menos, quase como um filme. O filme tem um teaser e depois é que explica o filme. E o teaser mostra já muitas coisas. Revela já várias partes da mensagem. Então podemos começar com uma pergunta, podemos começar com um desafio, podemos começar com uma frase controversa que nos leva à conclusão e depois então desenvolver. É muito mais cativante para quem está a ouvir do que esperar que se fale de todo o contexto, de todo o enquadramento. Que se construa todos os alicerces, até por fim. Até quando a pessoa já adormeceu, é que vem a serias no topo do bolo. Excelente dica. E no fundo, é começar ao contrário. Isto foi o que eu tenho aprendido nos últimos tempos também a trabalhar com comunicação, além da área da voz, porque não interessa ter uma voz também super apelativa quando o discurso é de parte da expressão de uma seca, não é? Claro. E portanto, ainda só para terminar a questão do treino, mais algum princípio que seja relevante para se manter este, para se garantir que se tem uma comunicação eficaz ao longo da vida? Ou mais eficaz? Sim, eu daria aqui três dicas. A primeira é preparar de uma forma eficiente. Ou seja, muitas vezes as pessoas a primeira coisa que fazem quando querem preparar uma apresentação é abrir o PowerPoint. Errado. É pegar numa folha de papel e num lápis e desenhar as mensagens. 100% de acordo. Se tudo o que uma pessoa quer dizer não cabe naquela folha, já está a dizer demais. 100% de acordo. Portanto, pegar uma folha num lápis ou numa caneta e escrever, no fundo, fazer um brainstorming, perceber o que é mais importante e ir riscando o que não pertence àquela mensagem. Depois, arranjar exemplos ou histórias que ilustrem aquilo. Porque uma comunicação sem exemplos perde-se completamente. A pessoa só fica, no final, só vai ficar a história ou o exemplo. E são histórias de furo pessoal que são mais poderosas? Desde que seja um da interessa audiência, sim. Não estamos lá para falar de nós, estamos lá para acrescentar valor à audiência. Um episódio qualquer. Um episódio, uma história, um exemplo, pode ser até de uma marca conhecida, de um exemplo conhecido ou de alguém de referência e pegar e trazer exemplos e analogias para a nossa comunicação. E depois é treinar, ter micro audiências. Eu posso bem pedir aos meus pais, aos meus amigos para se juntarem duas ou três pessoas numa sala e, passo a expressão, dar-lhes um bocadinho seca, mas fazer-lhes a apresentação e ouvir o que as pessoas têm a dizer. Test drive sempre. Ou seja, nunca ir para uma apresentação super importante sem ter treinado, pelo menos com uma audiência real. Quem viver sozinho até pode treinar para o cão, mas já dá a sensação de estar lá. E quando nós primeiro visualizamos o estarmos lá, quando estamos num local já é muito mais confortável do que ser... E achas que poderia ser essa micro audiência? Se não tiveres alguém real, podes pegar no teu smartphone ou no teu computador, ligas a webcam... Claro, essa era a terceira dica, que é pegar nos todos os aparelhos que hoje a gente temos e a parafernália de tecnologia e usá-la a nosso favor para a comunicação. Ou seja, pegar no telemóvel, pegar numa câmera de vídeo, filmarmos e ao vermos o vídeo dividirmos a folha em dois. O que é que eu gostei e o que é que eu não gostei? Aquilo que eu gostei, manter. Aquilo que eu não gostei, posso ir no próximo vídeo tentando melhorar. Agora não gostei das minhas mãos. Ok, vou trazê-las para a frente. Agora não gostei porque não estava a sorrir. Agora vou sorrir e vou tentando atacar os vários pontos de melhoria consoante o tempo que eu tenho disponível. Deixa-me só pegar no que acabas de dizer porque aflorou aqui um pensamento que não tem nada a ver com o que estamos aqui a falar ou se calhar tem, mas que eu creio que pode ser interessante para muita gente que nos vai ver que tem a ver com isto que é eu creio que muita gente não utiliza redes sociais. Quem quer utilizar, ok? Nomeadamente vídeo e sabemos que o vídeo pode ser muito eficaz para a mensagem que a pessoa quiser transmitir porque acha que tem que ser já um comunicador perfeito e tem medo de algum ridículo ou de que teve ali um tique ou uma bengala ou uma coisa do género. Achas que isso a pessoa deve ter esse receio ao ponto de não fazer uso das redes sociais e da sua imagem e da sua comunicação ou não tem mal até porque não há falhas à feedback? Exatamente. Todas essas bengalas e os uns e os uns que se põem na comunicação são bem-vindos porque são bem-vindos. Nós quando estamos a falar para a Câmara ou para milhares de pessoas ou é uma conversa. Agora, há conversas mais pequenas e há conversas para públicos mais alargados. E essa parte de manter algumas imperfeições inclusivamente às vezes é necessário voltar a pôr nos discursos que já estão demasiado treinados para parecerem genuínos. Ou seja, não é preciso a pessoa ser um comunicador perfeito. Não tem que ser alliude. Tem que ter alguns cuidados nomeadamente a nível do som ou da própria luz que tem. Mas são questões mesmo de qualquer pessoa em qualquer lugar pode pegar no telemóvel e fazer um vídeo. E tenho pessoas que o fazem com bastante... Conheço pessoas que o fazem com bastante sucesso e fazem desde o aeroporto, do carro, de casa, de onde puderem. E isso, de facto, essa imperfeição hoje em dia é ainda mais valorizada do que fazer um setup muito direitinho. agora, quer dizer... Eu acho que para além de mais, isto é mais uma vez uma pequena incursão, quando estamos à espera da perfeição ou queremos construir a perfeição e nada contra construir-se coisas cada vez melhores, estamos a dar desculpas para não começarmos. Porque eu nunca vou fazer uma entrevista como nós estamos aqui hoje. É verdade, estamos aqui com três câmaras, com mais um videógrafo, temos microfones de lapela, mas as primeiras vezes que eu falei com alguém não foi assim e a qualidade era bem pior. A minha continua má, mas a qualidade técnica era pior. Não tínhamos luzes, não tínhamos iluminação. E avançaste na mesma. Mas talvez começar a fazer alguma coisa é útil para, se ganhar alguma vontade, fazer coisas mais bem feitas. E acho que tu descaste aqui ao cerno do empreendedorismo também, porque acho que uma pessoa quando está a empreender não pode esperar reunir as condições perfeitas. É começar e ir aperfeiçoando e ir limando, ir aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. Porque se eu esperar que seja tudo perfeito, passou completamente o timing. Isto tanto na comunicação como na vida e nos negócios. O timing é muito importante. Então às vezes avançar quando não se está totalmente preparado ainda, mas fazer alguma coisa e aprender com isso é mais valioso do que esperar que todas as condições estejam reunidas porque nunca vai acontecer. É uma das coisas que tu quando... E vou só adiantar-me um pouco aquilo que tu fazes com alguns dos teus clientes tem que passar por aqui. ou seja, tranquilizá-los na medida em que eles têm que perceber que não têm que ser perfeitos logo. Sim. Completamente. Estou-me a lembrar perfeitamente de um exemplo em que logo na primeira ação disse, olha, ok, temos um caminho que é o caminho das técnicas, o caminho em que tecnicamente vais ser perfeito, mas se não, provavelmente pouco inspirador porque vai ser tudo, não é? By the book e com todas as regras e tudo decorado e tudo sem margem para erros. Muito trabalhado. Sem margem para erros, sem perfeições. E outro é o caminho da criatividade e de perceber, ok, eu tenho estas regras, mas eu até posso quebrá-las de vez em quando. Se eu conhecer as regras, eu posso quebrar as regras, posso ser vulnerável, posso contar uma história quando eu acho que não tenho jeito para contar histórias, que a maior parte das pessoas acha que não tem jeito para contar histórias e tem. ou seja, há aqui um caminho que é um bocadinho mais inseguro, a pessoa tem que dar um salto de fé e fazer coisas que não está habituada e sem dúvida o cliente ficou a pensar e ok, eu quero o caminho da incerteza, porque a certeza ele já sabe, no fundo ia ter mais ferramentas para fazer uma comunicação igual às de todas as que já tinha feito, mas se calhar com um bocadinho mais de segurança. A outra é mais interessante para a audiência quando o orador se expõe e sai de trás do púlpito e faz uma apresentação em que dá o corpo às balas e que ok, estou aqui, acho que com isto levantaste um pouco o velho daquilo que fazes mas se contar-nos lá tu és coach vocal o que é que é isso? Ser coach vocal em que é que consiste? Então, o coaching vocal é uma forma, é um processo que ajuda a alavancar a comunicação de pessoas que precisam de usar a voz no seu contexto profissional. Isto é basicamente a definição de coaching vocal que pode ser tanto a nível do meio artístico como pode ser num meio mais não artístico, aquilo que se chama do dia-a-dia, não é a voz falada, pessoas que usam a voz nas empresas que usam a voz enquanto líderes, os políticos, etc. E depois há uma parte do coaching vocal que foi muito associada até hoje que é a parte o professor de voz é um professor de canto e isso já não é necessariamente a realidade, ou seja, alguém para trabalhar a voz não tem que ser cantor, não tem que ser ator. Cada vez mais precisa de melhorar e para a pessoa se sobressair, para fazer ouvir, para conseguir otimizar no fundo aquilo que já tem dentro de si e os recursos que já tem. No fundo, o coaching vocal faz vir o melhor de cada pessoa de cima na voz que já tem. Não é mudar a voz que tem, mas é trazer controle, trazer otimização, trazer, no fundo, mais recursos a uma voz que muitas vezes por variadíssimos motivos, e aqui o coaching de facto ajudou no background de saúde que eu já trazia, vários motivos que aquela voz não está a ser, não está a corresponder à pessoa, não corresponde às vezes ao potencial que ela tem. e é no fundo fazer isso... Falaste de voz várias vezes, a voz é uma das componentes da comunicação e achas que é uma componente às vezes um pouco deixada de lado e é por isso que é preciso também um coach vocal ou... Qual é o papel da voz na comunicação? Porque não é o único, não é? Claro, claro, a voz é uma das componentes, tal como é o nosso corpo e tal como é aquilo que nós dizemos, portanto, temos que simplificar há três partes, o nosso discurso, o corpo e a voz, sendo que a voz também sai do corpo porque é um produto do corpo, não é? E no fundo o que acontece é a voz por si só não chega, isso foi uma conclusão que eu tirei ao fim de poucos anos de trabalho, comecei a perceber isso, a voz só não chega quando o resto não está lá, portanto, no fundo... Portanto, o coach vocal não se dedica só à voz? Porque há muitos temas que estão associados à voz, temas pessoais, temas de autoestima, temas de ansiedade, temas de liderança, temas de comunicação de puro e duro e, portanto, aqui o coaching vocal, da forma como eu o entendo e o faço, reúne não só a voz, mas também a comunicação como um todo, porque a voz serve a comunicação, tem um propósito maior, seja a cantar, seja a falar, a voz serve o tocar o outro e por isso é que o coaching vocal veio precisamente juntar a área técnica da voz, temos um instrumento observável, físico, com músculos e depois temos uma parte comportamental, uma parte de personalidade, uma parte que, no fundo, tem que casar para que a pessoa consiga otimizar a sua comunicação e eu tinha só uma parte mais de saúde, o instrumento estar... a tua licenciatura é em terapia da fala, não é? Exatamente, então eu venho da área da terapia da fala e muito do mindset também de corrigir um problema e quando me deparei com pessoas que não tinham problemas, ou seja, que não vêm nos livros, problemas que não são, digamos, graves ou de patologia, como é que essas pessoas podem otimizar aquilo que já têm? e isso é um paradigma diferente, porque tem que ser mesmo um processo diferente. Vou trocar esse teu raciocínio porque me parece curioso, não achas que muitas vezes os profissionais de saúde e tu tens como formação de base seres profissional de saúde, e és para todos os efeitos uma terapeuta da fala, não têm falta de criatividade ou estão talvez metidos num paradigma demasiado tradicional daquilo que é da utilização das suas competências, e portanto, quando vêem alguém vêem a sua perspectiva de como é que eu vou corrigir, como é que eu vou curar, como é que eu vou tratar alguém, quando, em bom rigor, se pegassem as suas competências técnicas de base, enfim, aplicassem noutros contextos, com outros paradigmas, podiam multiplicar o seu leque de oportunidades, o seu... Claro, e daí o empreendedorismo... E serem mais empreendedores ou poderem alavancar aí a sua carreira empreendedora? Completamente, completamente, porque a quantidade de público precisa de otimizar a comunicação é muito mais vasta do que aquilo que precisa de corrigir algum aspecto específico. E por isso é que também é preciso de outras valências, juntar outros saberes, porque quando uma pessoa, por exemplo, tem uma voz relativamente normal e a perde, ela sabe como é que quer estar, ela está muito focada em voltar à voz que tinha. Portanto, é muito fácil, no fundo, um processo de reversão, muitas vezes, de reverter e a pessoa voltar a ter a voz que tinha. Pode demorar algumas semanas, mas consegue-se. E aí o profissional de saúde sabe exatamente o que fazer, não é? Sim, claro, existem procedimentos e, portanto, vamos voltar aqui. Agora, alguém que sempre teve esta voz e imaginar que pode ter uma voz melhor do que esta e diferente é que é mais difícil de conceber ao início. Por isso é que as pessoas ainda não procuram tanto, porque eu tenho imensos clientes, aliás, todos os clientes dizem mas isto treina-se, eu posso mudar? Não é? Ao fim destes 15 minutos, 20 minutos, eu já mudei a minha voz. Há pessoas que falam de uma maneira e podem falar de outra e, sem dúvida, que sim, que podem. E é muito interessante as pessoas perceberem que acham que a voz é quase como o fado em que eu nasco esta voz e, portanto, eu não a posso mudar, não a posso alterar. Mas há, portanto, um território por explorar, nomeadamente os profissionais de saúde. Com certeza. Tu, vindo da área da saúde, que conselho é que darias e já vamos retomar o que fio com toda a entrevista, mas acho que isto era giro, que conselho é que tu darias a um profissional de saúde, nomeadamente um terapeuta da fala, mas não obrigatoriamente só, para expandir o seu mercado e criar, por dentro, uma carreira como freelancer mais abrangente. Sem dúvida, eu tenho uma dica e uma estratégia que acho que pode ser usada por qualquer pessoa da área da saúde, nomeadamente trabalhadores da fala, que é começar a olhar e estudar outras matérias, ou seja, estudar coisas que não tenham aparentemente nada a ver com a terapeuta da fala, não afunilar tanto, ou seja, há muitas especializações, eu vou ser especialista naquela coisinha da terapeuta da fala, mas já existem mais 20 pessoas especialistas naquela coisinha da terapeuta da fala e vai-se a ver e não há público para tanta especialidade, ou seja, sermos um bocado mais genéricos e menos especialistas acho que pode ajudar a estudar outras áreas, nem que seja marketing ou tecnologia, começar a juntar a terapeuta da fala à tecnologia, desenvolver uma série de questões, engenharia, ligar com, mesmo com temas com clientes, ou seja, gestão, com marketing, porque não juntar a terapeuta da fala, fazer materiais, fazer coisas diferentes, há tanta coisa por explorar que se tivesse várias vidas gostava de explorar a todas, mas de facto existe mesmo, acho que será, estudar coisas, pegar em livros, ouvir podcasts, pessoas que não têm nada a ver com a terapeuta da fala e começar a ver, a juntar os pontos e perceber como é que eu posso agregar esta área a esta, o que é que pode surgir daqui de novo e diferente e depois perceber se isso responde a uma necessidade que existe no mercado, se não responder a nenhuma necessidade é difícil depois de fazer uma carreira. Tu como coach vocal trabalhas quer por conta própria, quer por conta de outrem, na tua dimensão por conta própria aquilo que acabas de escrever ou que procuras fazer, ou seja, é porque tens que captar clientes, tens que gerir o teu pequeno negócio, como é que captas clientes, por exemplo? Eu comecei muito a estudar a parte de marketing, a parte de vendas, que é uma coisa que as pessoas associam muito que o vendedor é quase aquele mito do vendedor, quase o vendedor de carros que nos quer enganar. E hoje em dia... Mas acho que isso na saúde em concreto há esse preconceito muito marcado. Completamente. E todos nós, todos somos vendedores e vender é humano. E quando uma pessoa... Então os profissionais de saúde ainda mais competências de venda deveriam ter porque existem procedimentos até corretos a adotar e as pessoas não conseguem influenciar o paciente ou o doente a fazer aquilo que o médico ou o terapeuta quer porque não têm uma competência de venda. No fundo é vender a ideia e vender até o processo terapêutico. E a questão é eu sou o terapeuta ou sou o médico e não vou vender. Não, nós estamos aqui sempre todos a influenciarmos uns aos outros. Há pessoas que o fazem melhor e outros que o fazem pior. Mas se um terapeuta tiver a capacidade de influenciar influenciar, no fundo, um comportamento que é para o bem da pessoa então acho que tem que ter outras ferramentas que não só os livros técnicos. Antes de dizer uma das coisas que tu fazes, dedicas-te a estudar mais isso, vendas, marketing, etc. O meu portfólio e todos os livros que eu estou a ler agora são completamente diferentes desde a área financeira, desde marketing, desde vendas, desde conseguir comportamento, são muitas questões de comportamento, comunicação, aprender mais, ou seja, há várias áreas que eu agrego. E é daí que tu retiras as estratégias para captar os clientes e ainda não me esqueci da pergunta que te fiz de como é que te captas os clientes. É assim que tu aprendes? Estudando? Ouvindo podcasts? Alguma coisa em concreto que tu sugiras que se possa ouvir? Por exemplo, algum podcast que seja o teu favorito? Algum livro que tu queiras recomendar, por exemplo? Ou alguém, algum autor, algum... houve um livro que eu li agora há cerca de dois meses que me marcou bastante e que eu acho que sublinhei as páginas quase todas, que é de Daniel Pink, que é To Sell is Human. E fala... Que é um psicólogo, não é? Que é uma parte que fala lá dos profissionais de saúde e eu sublinhei e disse é isto, meu Deus, é isto que eu ando a pensar há seis ou sete anos e pensei é mesmo isto. E aliás, comprei um caderno para tomar notas só daquele livro porque achei que era mesmo interessante. E depois também outras questões ligadas a mesmo no fundo redes sociais, aproveitar as redes sociais para... Então, como é que tu captas clientes? Neste momento é uma forma muito passiva de o fazer, ou seja, como tem esta componente de trabalhar em várias vertentes, em vários... No fundo, com vários frentes... Vai sendo conhecida. Sim, ou seja, as pessoas acabam por chegar até a mim muito por... Ou pesquisa na internet, ou seja, uma das coisas que fiz logo e quis logo ter foi um site relativamente fácil de perceber o que é o coaching focal e da pessoa me contactar, mas muito através da pessoa que recomenda o amigo do amigo. E às vezes eu própria já não conheço quem é a pessoa que recomendou. Ou seja, acabam por buscar casos que já... Muito o meu padrão... Mas tiveste que entrar em jogo em algum momento. Achas que o site crias uma... Enfim, um produto ou pelo menos uma montra para o teu produto foi uma coisa fundamental porque senão as pessoas não adivinham que tu existes, não é? Eu acho que isso foi uma pequena parte só. Eu acho que o início foi mesmo começar a fazer workshops e palestras e ir a conferências e falar sobre isto. Acho que isto foi o grande drive porque primeiro ajudou-me a estruturar o que é que eu queria dizer. E como é que tu arranjaste essas palestras? Como é que tu foste... Criaste-te tu sozinha e tu promovias sozinha? Arranjavas alguns contextos onde pudesses apresentar o teu produto? Como é que fazias isso? Sempre fiz parte de uma equipa, não é? E no início quando fazia algumas workshops ou algumas questões eu experimentei muito dentro de uma própria equipa de trabalho. Mas também foram convites ou de pessoas da área de terapia da fala que me convidaram a falar sobre o tema porque era relativamente inovador e eu comecei a ter que estruturar-me para falar para outros terapeutas da fala. Comecei a dar workshops sobre o tema e portanto mal me certifiquei em coaching. Comecei a juntar as duas coisas e aqui vai disto. E houve coisas que agora já nem sequer utilizo e coisas que eu pensei que estupidez. faz parte do processo. Faz parte do processo. Mas faz parte do processo. É feedback. Comecei a criar ferramentas a juntar as duas coisas. Tenho uma ferramenta de coaching e tenho esta necessidade de voz. Vou juntar. Inclusive fazia uma coisa muito interessante que é fazer um contrato. Um contrato no início do processo a pessoa assinar. Eu comprometo no fundo a responsabilidade partilhada. Estamos aqui os dois somos parceiros temos um contrato e vou assinar e vou fazer a minha parte e vais fazer a tua. Eu vou fazer isto. Tu vais fazer aquilo e vamos juntos chegar a algum lado. Agora já não faço um contrato formal mas experimentei muitas coisas e umas resultaram melhor outras nem tanto. O site foi uma das partes. Fiz montes de palestras e workshops. Muitos deles até gratuitos no início. Pertencia aos Toastmasters que é uma instituição que no fundo está muito sensível a este tema e também passou bastante a palavra. E eu nunca perco uma oportunidade de falar sobre o tema. Nunca perco. Mesmo que não esteja preparada mesmo que seja uma coisa grande ou mesmo que seja uma coisa pequena sempre que puder comunicar o que é que é e uma das coisas que eu fiz foi educar os meus amigos a dizerem aos outros o que é que eu faço. E essa foi a mensagem mais poderosa porque quando as pessoas dizem o que é que eles fazem Tu tens uma verdadeira legião de vendedores de comerciais, não é? Eu tenho vários comerciais não, isso é um ponto de importância da perspectiva. Mas uma das coisas que eu tive mesmo cuidado é dizer aos meus pais às minhas irmãs aos meus amigos e às pessoas mais próximas e do meu trabalho aquilo que eu faço porque são as pessoas que no fundo vendem por mim quando vem alguém que tem uma necessidade e diz ah, eu conheço uma pessoa que faz isso uma pessoa que pode ajudar. mas a pessoa tem que passar a mensagem certa daquilo que eu faço. Porque eu creio que muitas vezes há esta uma postura um pouco eu acho que pode ser pode ser arrogante ainda que muitas vezes as pessoas façam por alguma timidez ou suposta timidez que é não eu não ando a dizer o que é que eu faço ou vou fazer muito low profile e o estilo pode ser mais low profile ou menos isso é evidente mas eu não me posso queixar que não tenho clientes se o mercado não sabe que eu existo e que eu tenho um determinado produto para vender. estamos de acordo. Claro, claro. Por isso lá está agora é um bocadinho uma coisa muito passiva de o meu padrão de clientes neste momento são pessoas que já tentaram de tudo ou seja já tiveram às vezes consultas de psicologia já tiveram até outros processos terapêuticos já tiveram ou já há muitos anos que estão a tentar fazer por si próprios descobrir por si próprios o que é que as pessoas procuram ser melhores comunicadores conseguir ter mais influência sobre os outros é basicamente isso sim ou mudar a sua voz ou conseguir ter mais influência ou superar medos e fobias mesmo que sejam de ansiedade profunda de falar em público consegues ter um padrão do teu cliente é tipo líder empresarial é quem é o professor é o quem é é o empreendedor quem é empreendedores pessoas empreendedores sem dúvida líderes que tenham já muita responsabilidade e que falem para muita gente portanto a voz é mesmo importante e depois também tem ali um padrão por exemplo médicos pessoas que têm que também ter uma responsabilidade e que sabem até muito até da fisiologia mas não conseguem escalar sozinhos mas advogados neste momento professores nem tanto praticamente já não atendo professores mas por uma questão se calhar mais da patologia versus a otimização o professor tem os alunos na sala eles não vão embora se não chumam enquanto que um líder enquanto muitas pessoas podem se despedir e não aparecer lá a seguir portanto é um bocadinho olha e como é que um cliente vai ter contigo para destilarmos um bocadinho mais o que é que é isto do coaching vocal vai ter contigo partilha imagina os seus objetivos e depois como é que tu trabalhas como é que isto se processa como é que se faz inicialmente eu gosto muito de falar com a pessoa por telefone porque é uma forma de ouvir já a primeira voz da pessoa e perceber já fazer a minha avaliação assim subtilmente perceber como é que a pessoa comunica e depois é a pessoa que sem sabermos está a dizer todo o plano da primeira vez que nós falamos está-me a dizer exatamente os objetivos que vamos trabalhar portanto é mesmo definido com as palavras do cliente a pessoa quer sei lá tem uma voz de cana rachada ok é esse o termo que eu vou usar então para não ter uma voz de cana rachada o que é que vamos fazer e esse processo é construído em conjunto ou seja inicialmente uma entrevista muito focada no que é que a pessoa já fez o que é que já fez e resultou o que é que quer fazer onde é que quer estar não tanto toda a história ou todos há muitas coisas que às vezes não são necessárias para a intervenção e a partir daí pegar nas palavras do cliente e trazer ok o que é que com o mínimo de esforço vai já fazer um máximo de impacto o que é que eu posso fazer já na primeira sessão e se possível até logo no início para ser uma coisa que desbloqueie logo um processo muito maior ir no fundo chegando ao objetivo do cliente por várias dependendo do quão longo ou quão curto é o processo posso ir mais longe ou ser um processo mais focado mas é a pessoa quer ter a voz tem a voz muito fina quer ter uma voz mais firme ok o que é que é preciso mudar para que a voz fique mais firme e cada sessão está sempre à volta do objetivo do cliente e depois como é que se processa em concreto são exercícios vocais são é o que pode ter duas componentes claro tenho exercícios vocais para quem nunca tenha tido nenhum contacto com um coach vocal ou o que seja sim em que é que consiste isto para ficar um bocadinho mais tangível pode ter duas componentes uma mais de coaching ou seja de conversa de desmistificar os bloqueios e os medos da pessoa e ressignificar um bocadinho no fundo a pessoa está como está porque está a usar estratégias que lá está o feedback não está a ser não está a dizer não está a dizer olha não vais por aqui não é isto que tens que fazer então há uma componente mais conversacional e de trabalho de pegar numa folha escrever coisas ou traçar objetivos ou perceber como é que a pessoa está agora e o que é que está ali que está a bloquear e depois então pode ter uma componente muitas vezes tem uma componente de exercícios ou às vezes só tem exercícios não há quase conversa simplesmente o cliente faz aqueles exercícios que eu finto uns 20 minutos meia hora já tem a voz diferente e o mais importante aqui foi algo que eu aprendi recentemente é que há formas mais diretas ou mais indiretas de chegar ao objetivo nós somos muito habituados a exercício X trabalho a Y e até dizer ao cliente olha nós estamos a fazer-te isto e isto foi uma coisa que eu aprendi recentemente que muitas vezes bloqueia o cliente ele saber ah então eu tenho que fazer isto agora vou ter que fazer esses exercícios e se não fizer não acontece nada e aquilo que mudou nos últimos tempos pelo menos da forma como eu trabalho e que tenho vindo ainda a explorar portanto ainda é um caminho a fazer é como é que eu tenho um objetivo no início da sessão não digo ao cliente onde é que eu quero chegar mas no final ele que me diz aquilo que eu queria que ele soubesse ao início e isso é para mim o sucesso de uma sessão de coaching vocal interessante eu não lhe digo porque se eu disser provavelmente a pessoa não vai entender onde é que eu quero chegar mas é experimentar uma série de exercícios são muito cómicos às vezes mas experimentar uma série de exercícios de forma a que o cérebro aprenda e não a pessoa e esta foi a grande mudança de paradigma que eu aprendi há poucos meses a pessoa pode perceber que por exemplo tem que baixar a laringe mas o que é que é isto? como é que a pessoa baixa a laringe? o cérebro tem que chegar através de exercícios a um padrão que ele pensa para automatizar automatizar e uma das coisas que por exemplo eu achava isto agora é uma mudança de paradigma que até me custa ainda que a questão de por exemplo fazer o aquecimento vocal que a pessoa tem que fazer o aquecimento vocal para a voz estar como deve estar não é obrigatório fazer o aquecimento vocal ou seja se o corpo já tiver aprendido uma nova forma de se autorregular e de colocar a voz o aquecimento vocal pode ser apenas um lembrete olha lembra-se daquela voz que já fizeste e onde queres chegar mas não é suposto nem deve ser obrigatório fazer sempre o aquecimento vocal mesmo cantores isto para mim foi uma revolução quando eu percebi que não era preciso caso o processo interior para as pessoas que porque de facto pode ser até dicas muito mais eficientes e mais eficazes para os teus clientes não é? claro porque muitas vezes a questão de por exemplo preparar a voz antes de ter que ser uma comunicação etc se a pessoa sentir ou temer que vai demorar não sei quantos minutos pode já ser uma barreira claro se em algum momento não consegui fazer ou se lembrasse só que tem que baixar a laranja ou seja coisas técnicas uma coisa qualquer ele está mais disposto a preparar-se claro é isso? o que é incrível é pelo menos nesta nova forma que tenho de trabalhar a pessoa o seu corpo entende mesmo que a pessoa não entenda o seu corpo começa a entender como é que se deve posicionar porque é mais fácil e o corpo adora boupar energia quando começa a boupar energia pensa caramba eu não preciso fazer tanta força na língua para falar mas não é uma coisa consciente porque já foi treinando antes porque já foi treinando antes claro que há um período de automatização e posso continuar a fazer exercícios que me apeteça fazer depois das sessões ali durante 6 semanas 4 ou 6 semanas fazer alguns exercícios como lembrete para reforçar as vias neuronais porque estamos a falar de uma coordenação motora a fala é uma coordenação neuromotora e precisa se fez durante a vida toda 50 anos ou 40 de uma forma vai precisar de alguns exercícios de alguma insistência para começar a ter outro caminho então quando eu for falar em público se calhar ao invés de fazer 10 minutos de aquecimento eu já sei que faço ali um ou dois ajustes ou um ou dois exercícios mesmo super rápidos e entro no modo automático não fico a pensar que devia estar a levar o tom de voz ou a baixar porque isto é o grande inibidor e aquilo que depois dificultava a transferência das sessões para a vida real porque a pessoa entendia escrevia o exercício mas o corpo não entendia não entendia como é que aquilo está ligado ao objetivo e estas duas formas de trabalhar via direita e indireita para mim foi uma revolução ainda estou a assimilar completamente na tua atividade muito bem tu eu sei que enfim vais trabalhando nisto trabalhas nisto já há uns anos tens-te dedicado muito a toda esta área e concluíste que não havia nenhum sítio nenhuma forma de ajudar as pessoas sem ser sem ser com a tua consultoria com o teu coaching ou seja nada que as pessoas pudessem por exemplo entrar numa livraria comprar um livro ou coisa que o valha e aprender e portanto isso foi o mote para um novo projeto teu que projeto é esse? é verdade foi um projeto que não surgiu da minha iniciativa ou seja surgiu de um convite que me foi um desafio que me foi lançado para no fundo vir a responder a uma necessidade que existe que é não existe algo para um comum dos mortais que não seja técnico que pegue num livro em português e consiga no fundo treinar a sua voz perceber como é que ela funciona perceber o que é que lhe faz bem o que é que não faz bem numa forma simplificada consiga ter esse conhecimento sem precisar necessariamente de um técnico que lhe diga aquilo que pode fazer e esse desafio foi lançado e eu decidi abraçá-lo e reunir um bocadinho aquilo que eu acho que é aquilo que pode ser um suporte escrito e que pode ajudar verdadeiramente as outras pessoas sem necessitar de ter um coach sempre ao seu lado claro que ajuda e acelera mas que pode fazer um processo de autodescoberta eu vejo muito a voz como uma viagem e é uma viagem por dentro a pessoa quando trabalha a voz descobre imensas coisas sobre si própria e isso é que acho que é verdadeiramente bonito não é um ato mecânico de eu agora ter a voz mais grave ou mais aguda ou mais forte ou mais projetada mas é a pessoa descobrir coisas sobre si e então este desafio é no fundo uma viagem levar a pessoa a ter uma viagem através de um livro que consegue perceber que ao seu ritmo e treinando sozinho ou treinando acompanhado pode fazer uma série de exercícios e passar por uma série de processos e tu no livro abordas exercícios em concreto dizes como é que se fazem sim passo a passo eu tenho muita dificuldade em ler livros sobre vós eu li todos todos aqueles que eu pulo apanhar e de várias correntes quer do Brasil quer livros escritos de uma corrente mais americana outra mais singuleza mais tradicional etc e eu tenho mesmo dificuldade em entender alguns dos exercícios que estão nos livros porque se eu nunca tiver feito experiência se eu não tiver essa experiência há coisas que estão descritas que uma pessoa não sabe como fazer ou tenho um áudio e eu repito faço por imitação ou então não tenho e eu tentei perceber como é que eu poderia fazer exercícios de forma a que fosse suficientemente simples mas ao mesmo tempo com detalhe para quem nunca fez chegar lá sozinho e isto vai ser muito interessante perceber depois o impacto que vai ter portanto a proposta de valor do teu livro é ajudar as pessoas a serem melhores comunicadores nomeadamente a utilizarem melhor a sua voz com aquele guia que tu preparaste sim, exatamente quando é que já há título ou não se pode ainda divulgar já há título vai ser um livro mesmo que é ok, voz é mesmo um livro da voz e ainda há muitas coisas por afinar mas de facto é um processo que mudou muito a forma como eu trabalho inclusivamente o ter que escrever o que eu faço e aquilo que eu acredito claro que está sempre em mudança portanto aquilo que se calhar eu já escrevi há um ano ou há seis meses já hoje se calhar se eu olhasse por trás se calhar já não escrevia desta maneira já escrevia eu acho que isso é bom mas é sempre assim o processo porque eu acho que isso é bom porque eu nunca escreveria porque eu sei que há outras indições e senão nunca mais escrevia mas ajudou-me a estruturar o que eu fazia porque eu como o lanço experimento as coisas tem que haver sempre duas componentes acho que eu na mestria que é ter a teoria e saber o que é que se está a fazer ali acersado numa teoria mas experimentar ter sessões ter aulas de voz e eu aprendi eu soube que queria ser coach numa sessão de coaching eu soube que queria ser coach vocal quando fiz aulas de coaching vocal eu soube que o que é que é falar em público ensinar de outra forma quando falei em público portanto eu faço as coisas e o experimento e depois analiso mas também vou aos livros e tento beber desse saber e ter estas duas componentes às vezes o que acontece é que a pessoa é altamente teórica e depois não consegue transpor porque não consegue aplicar ou é tão prática que depois não sabe o que é que está a fazer e então este livro tenta juntar as duas coisas portanto cá estaremos para quando podamos divulgar mais coisas sobre o livro divulgar mas eu queria agora aproveitar essa tua experiência de escreves um livro porque acho que é uma experiência seguramente muito rica e é em si mesmo um enfim um ato um momento de empreendedorismo estás a criar uma coisa nova e portanto eu queria perceber o seguinte como é que tu decidiste o que ias escrever como é que foi o teu processo de escrita tu pegaste num computador e começaste a debitar o que te vinha à cabeça ou pelo contrário estiveste numa fase inicial de planificação é uma coisa que fizeste foi algo que fizeste sozinha foi com o editor como é que é o processo? então em primeiro lugar foi uma das coisas que a editora lança logo é um desafio de fazer um índice e fazer um índice isso parece uma coisa simples só que é pensar no fio condutor de todo o livro então a primeira coisa que eu fiz foi foi primeiro trocar impressões com uma pessoa que para mim é uma mentora uma pessoa com quem eu trabalhava e que aprendi muito o trabalho e trocar ideias sobre como é que a pessoa poderia ver uma coisa desta dimensão e depois li todos os índices de mais de 40 livros e percebi o que é que eu gostava o que é que não gostava o que é que podia fazer sentido ou não lembro-me de ter post-its em cima de uma mesa com todas as ideias e começar a ordenar começar a pôr por tópicos o que é que fazia sentido o que é que não fazia portanto foi um processo criativo no alentejo em silêncio e tentar perceber o que é que eu vou fazer nesta vertente e começar a juntar o melhor de todos os livros que eu li o que é que eu gosto o que é que eu não gosto e começar a pôr de parte foi muito um processo de exclusão e depois de encontrar esse fio condutor de ter o índice tinha que saber quantas páginas é que ia ter que escrever o livro não pode ser infinito e comecei a perceber onde é que eu ia querer dar mais destaque onde é que eu queria dar menos destaque e depois tive um período de casulo em que li de facto muitos livros tive dois meses só a ler a ler e a sublinhar e a tirar ideias e a pôr onde é que eu ia usar aquela ideia no meu livro de casulo significa o quê? deixaste tudo o que estavas a fazer e foste viajar para o sítio qualquer essa é que é a parte interessante quando eu continuei a trabalhar as minhas horas todas diárias e fins de semana feriados madrugadas e pela noite mas mantinhas a tua atividade como freelancer também durante essa altura? sim reduzi mas mantive dormias era menos? dormia menos dormia melhor e acordava mais cedo comecei a perceber o poder que tenho as manhãs e acordar às seis e meia da manhã e às vezes antes de ir trabalhar já tinha escrito uma hora portanto escrevia muito livro na... e escreveste tudo e depois passaste ao editor ou era um processo de feedback permanente? passavas um capítulo recebes feedback passavas o outro como é que isso funciona? sim eu portanto tínhamos timing eu sabia que até dia X do mês X tinha que escrever aquela parte e então o que eu fazia era combinava com os editores mandava aquela parte continuava a escrever as seguintes e depois recebia feedback portanto todos os capítulos foram e voltaram pelo menos umas três ou quatro vezes dentro do processo que é o primeiro feedback um segundo um afinar um volta a ideia é que não seja uma coisa infinita mas pelo menos há umas três ou quatro revisões permanentes quer da parte da editora quer da minha parte simplificar afinar simplificar mesmo a escrita e aqui de facto tive que pedir conselhos também de como é que escreve nunca tinhas escrito um livro não é? não nunca tinha escrito um livro nem sequer sabia que ia ser capaz de o fazer e nem sei de facto qual vai ser o resultado mas tive que me contactar pelo menos dois ou três mentores pessoas que já tinham escrito ou que tinham experiência inscrita e perceber o que é que eles fizeram o que é que eu já podia fazer de diferente e hoje em dia eu própria ajudo um cliente que está a escrever um livro um processo de coaching claro que já já sou eu mentora dentro da minha humilde experiência olha como é que te sentiste ao longo deste todo este processo foi foi um processo de autoconhecimento para mim de saber os meus limites e de perceber foi muito satisfatório em primeiro lugar primeiro porque havia realmente timings impossíveis nunca entrei em desespero e esse foi esse foi o eu costumo dizer que cada pessoa tem um super poder e eu acho que o meu é a calma eu consigo manter a calma em situações de depressão e de stress e quanto mais pressão e stress mais calma eu fico e então às vezes mesmo com um timing um deadline no dia a seguir e com imensas coisas para preparar e workshops e palestras e ter sessões individuais e ter o meu trabalho que é exigente também na empresa onde eu trabalho tentar ok calma prioridades fiquei super fadalistas de coisas em que tinha que fazer mesmo e quando é para escrever é mesmo para escrever e ter horários ter às vezes não cumpri nenhum padrão ficava três semanas sem escrever e às vezes numa noite houve um fim de semana que foram 15 páginas enquanto que se calhar fiquei um mês portanto nem sempre eras tão disciplinada ao ponto de tipo todos os dias escrevo eu fomentei vários modelos fomentei todos os dias escrevo duas páginas pelas minhas contas daria não funcionou porque há dias em que eu até guardava o fim de semana todo para escrever e começava a olhar para as moscas e e tinha cedo e tinha fome mas achas que tem que ser o processo criativo é uma coisa que tens de ter inspiração ou ou também chegaste à conclusão que tens de trabalhar para ter inspiração como é que isso é trabalhar para ter inspiração inspiração ajuda e houve um momento chave em que eu tive inspiração houve um momento em que eu tive que fazer uma revisão geral do livro e aí isolei-me tive dois dias numa aldeia no meio do monte com puro silêncio e aí foi uma grande reviravolta sem internet e portanto ajudou-me a reescrever e esse foi um grande marco para mim mas é tentar perceber como autoconhecimento quando é que eu escrevo melhor se calhar quando dormi melhor se calhar não escrever à noite porque depois de um dia de trabalho já não conseguia ter processo criativo nenhum porque uma das coisas que aprendi é que a força de vontade também se gasta ao longo do dia é ao longo do dia willpower willpower gasta-se portanto de manhã é claramente finito de manhã era quando eu tinha mais concentração portanto acordar cedo tens alguma rotina matinal que te ajuda a ter um dia mais produtivo com mais willpower? tenho sempre preparar o meu dia no dia anterior desde as coisas a roupa etc coisas que depois de manhã não me apetece pensar acordo relativamente cedo e quase sempre à mesma hora já mesmo sem despertador 6h45 neste momento é a média bebo um copo de água logo de manhã às vezes com limão outras vezes sem limão costumo fazer um bocadinho mas mesmo muito rápido uns alongamentos mais até coisas de yoga para esticar um bocadinho o porco 5 ou 10 minutos? sim 5 ou 10 minutos só mesmo umas sequências para despertar e quando consigo e faço muitas vezes medito de manhã e defino quanto tempo? depende mesmo não ultrapasso 5 minutos e defino as intenções e as prioridades para aquele dia eu acho que definir mais do que 3 objetivos para um dia ou 3 é muita coisa mas tu defines a tua lista de afazeres e os objetivos na manhã ou é uma coisa que já vem do dia anterior? normalmente eu até preparo isso por exemplo um dia por semana domingo à noite escrevo o que é que é prioritário e o que é que é importante para a semana e depois todos os dias vou revisito e vou ver as coisas prioritárias e todos os dias de manhã penso ok, hoje é importante fazer isto e isso era um processo que eu fazia com o livro que é esta parte tem que estar fechada tenho que fazer isto e às vezes trabalhei mesmo quando não me apetecia e isso foi a tal força de vontade como é que como é que como é que se consegue porque a inspiração é mesmo muito fugaz não é? a pessoa pode se sentir inspirado e escreve ali um bocado mas eu acho que grande parte do livro foi mesmo sob pressão e sem inspiração nenhuma naquela do sentido de ah, estou a escrever na frente a uma praia isso só aconteceu durante um mês foi durante um mês de verão mas nunca mais escrevemos na frente à praia era escrever enfiado fechado num sítio qualquer não é? sim o que é que achas que o livro te pode trazer? em primeiro lugar acho que pode trazer escala porque as pessoas podem aprender sem depender necessariamente de estarem comigo podem aprender sozinhas e até eventualmente virem mais tarde tirar dúvidas comigo ou fazer alguma sessão mas chegar muito mais longe e desmistificar o que é que é isto da voz desmistificar que a voz é uma coisa para cantores porque o livro O Grande Foco nem sequer são os cantores tem uma parte para cantores como tem para até recepcionistas comerciais empresários políticos etc tem dicas para cada profissão no fundo é abrir os horizontes e no fundo educar entre aspas o público-alvo a pessoa saber que pode saber que pode saber que pode e saber ok isto também é para mim ou aquilo que eu achava que não tinha solução afinal pode ter solução E já pensaste em algum outro formato para escalares porque o problema do teu tipo de serviço é que de facto ele não é escalável o coaching quando é individual é individual e o tempo é finito e portanto só podes ter x clientes por dia além de um livro já tens alguma coisa aí pensada para continuares nessa tentativa de escalabilidade inclusive o teu negócio Claro em primeiro lugar ou em segundo lugar portanto o livro foi a primeira porque foi quase ou aceitas ou não aceitas e o meu desafio foi logo aceitar o segundo será sem dúvida cursos em formato online que a pessoa pode no fundo comprar e fazer o curso também por si só no seu tempo e com o seu próprio ritmo esse será o próximo passo o terceiro passo tem a ver muito com vídeos seja do Youtube ou que consigo criar esse canal e alimentá-lo com regularidade para dar dicas e fazer mini aulas mini sessões para também a pessoa começar ali a desbloquear Já pensaste em dar algum podcast por exemplo? Podcast também era o que eu ia dizer a seguir portanto tudo o que seja digital neste momento além do livro aliás o próprio livro gostava de ter em formato também digital não sei se vai acontecer para já gostava de ter essas componentes todas e há uma componente que é relativamente diferente nesta área mas que já se faz muito lá fora que é o coaching focal que acaba por ser no mesmo tempo finito mas via por Skype que é uma coisa que uma vez numa conferência perguntaram quantos trapadores da fala e que usavam o Skype ou outros ou o Zoom para fazer sessões e eu fui a única pessoa a levantar o braço e dizer sim o Skype faz sentido precisamente porque lá está como não é preciso tocar se calhar o fisioterapeuta é mais difícil a levantar ações por Skype é verdade mas também já uma espécie de um coaching há quem o faça porque muitas vezes são conselhos sobre exercícios são acompanhamento ver se alguém está a fazer determinado exercício bem etc e portanto há quem já esteja a utilizar à distância soluções à distância como por exemplo PT's há muitos PT's eu conheço alguns que já só têm clientes virtuais e portanto eu creio que se está a assistir a uma desmaterialização total de um conjunto alargado de atividades talvez o paradigma mais clássico ou as pessoas que vivem num paradigma mais clássico sentem alguma resistência a tudo isto mas provavelmente vão ficar para trás se não se ajustarem a este novo modelo e há as ferramentas que já há para precisamente permitir isto eu sinceramente cada vez mais se eu pudesse fazer mais sonhos por Skype e menos presenciais até eu faria o que é um paradigma também que mudou para mim porque de facto dá muito mais liberdade à pessoa de poder fazer no horário que ela quiser não ter que se deslocar a um sítio físico de ter que estacionar o carro ter que gastar esse tempo e poder fazer é mais eficiente para todos e eu próprio posso estar noutro país a trabalhar e eu trabalho com vários fuzos horários tenho alguns clientes que estão no Panamá ou no Brasil ou na Suíça ou em Angola e portanto ou portugueses que trabalham fora e portanto não podem não têm coaching focal nessas áreas e então recorrem ou então pessoas que têm horários de trabalho ou turnos por exemplo tenho uma cliente que acorda às quatro da manhã para fazer sessões e eu caço às oito da manhã mas pronto é médica trabalha por turnos é coisa que acaba por ser mais fácil mas isto não daria para chegar tão longe se fosse só presencial De acordo excelente acho que levantas mais uma vez o véu para uma série de outras coisas que vais lançar e portanto cá estaremos para talvez para ter uma nova conversa quando esses projetos virem a luz do dia só para terminar há alguma onde é que as pessoas podem saber mais sobre ti? Podem saber através do site do meu site se pesquisar Inês Moura com o Desfocal aparece imediatamente que é o Speak to Inês Moura mas pode mudar em breve portanto mas basicamente Inês Moura com o Desfocal aparece imediatamente o site também o Facebook onde eu publico vários artigos de opinião e alguns vídeos e alguns temas de interesse e que também vai ser um canal que vai muito beber destes vídeos esta nova forma de estar e de trabalhar e portanto estas são as duas as duas grandes formas de me encontrar e depois mais tarde será também os vídeos o canal do Youtube e assim que também pode ser pode ser visto mas Inês Moura com o Desfocal vai ter os canais principais Inês, muito obrigado muito obrigado pela tua disponibilidade pelas tuas dicas e pelo teu empreendedorismo porque a Inês tendo uma formação de base em terapia da fala claramente decidiu fazer uma mudança na sua carreira explorar outros mercados é alguém que tem produtos é alguém que não só tem um produto mais clássico como está a construir outros produtos está a procurar ao mesmo tempo que constrói os produtos escalar o seu negócio e portanto eu acho que foi uma entrevista riquíssima e uma conversa sobretudo riquíssima para empreendedores ou para futuros empreendedores porque prova não só que determinadas experiências e formações académicas podem abrir outros horizontes que muitas vezes as pessoas não viram ainda deu aqui dicas muito úteis como escalar um negócio que aparentemente não é tão escalável e ainda por cima deu dicas deu conselhos práticos sobre como comunicar como comunicar melhor e isso é fundamental para qualquer empreendedor portanto estou certo que desse lado foi um bom momento e muito obrigado pela sua atenção vemo-nos numa próxima conversa muito obrigado até lá e aí e aí e aí e aí